O projeto Poliniza Paraná foi destaque em uma premiação do Ministério do Meio Ambiente. O projeto ambiental Poliniza Paraná, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, conquistou o segundo lugar do prêmio A3P do Ministério do Meio Ambiente. A premiação foi em Brasília na última terça-feira. O Poliniza Paraná incentiva a construção de jardins com colmeias para a criação de abelhas nativas sem ferrão. O objetivo é promover a conservação da biodiversidade a partir da polinização, processo que garante maior qualidade e produtividade de frutos e grãos. Os jardins são instalados nos parques urbanos, estruturados para recuperar áreas degradadas. Desde o início do ano, oito parques já contam com as colmeias e outras 54 devem ser instaladas em outros espaços. O prêmio A3P está na nona edição e reconhece iniciativas da administração pública que realizam práticas de sustentabilidade. O projeto paranaense foi selecionado entre outros 15 finalistas de cinco categorias. A conquista paranaense foi na categoria Destaque da Rede A3P. O projeto paranaense foi selecionado entre outros 15 finalistas.